E o nosso Toque Caissara de hoje vai trazer uma receita deliciosa. Nós estamos aqui em nossa cozinha, que é a Toque Toque do Mar, nessa temporada no litoral norte de São Paulo, aqui é a praia de Toque Toque Pequeno. E tem um detalhe, cozinhar pra mim já é um prazer. Agora, a 50 metros do mar, ouvindo o barulho do mar, com essa brisa deliciosa. Hoje o mar tá lindo, tá uma azulzão, tá quase uma piscina. E a receita de hoje é muito simples. É um risoto de brócolis, compostas de sororoca, que é o peixe da época, e foi pescado hoje, faz pouco tempo que ele saiu do mar. Com uma farofinha de castanha com banana, e eu quero que você acompanhe até o final. E a nossa receita de hoje, o principal não é o risoto. É esse cara aqui, que é o peixe do dia, que é a sororoca, e o especialista em peixe vai dar mais detalhes. Então, a sororoca é o peixe da época, principalmente de março a julho. É um peixe que tem a carne branquinha, pronta pra prepara. E um recado pra você, peixe, principalmente sororó. Passou aqui na frente. Caiu na rede. É peixe. Bora pra receita. E a primeira etapa já é uma etapa de preparo. Então, o peixe, ele já tá cortado em postas. Pra você começar do que é poça, você pega o peixe depois de limpo, tirou toda a barrigada dele. Você pega a região onde você consiga a maior quantidade de carne. E a poça, ela tem um pouquinho mais de um dedo. Então, eu já deixei cortado. Vou colocar um pouquinho de sal, pra ele já ir curtindo, já pegando um pouquinho de sabor. Um fiozinho de azeite. E a gente vai deixar, por enquanto, aqui. Enquanto a gente já vai pra farofa. E a nossa farofa, eu vou começar em duas etapas. Primeiro, uma refoga simples de alho e cebola. Na sequência, eu entro com a banana. Você pode usar a banana da terra ou a banana nanica também. Vamos incorporar a banana. Na sequência, a farofa de castanhas, triturada manualmente. E pra essa farofa, você tem algumas opções. Você pode usar a farofa de mandioca. Eu utilizei três castanhas. Castanha de caju, castanha do Pará e amêndoas. O ponto, eu deixei uns grãos um pouquinho maiores, pra dar aquela consistência maior na farofa. Pra um sabor incrível no riso. E a nossa farofinha já tá pronta. Eu vou reservar e ela fica com essa consistência aqui. Diferente da farofa de mandioca, essa farofa, ela fica... O tempo de selagem dela é bem reduzido. E o sabor e o cheiro já tá incrível. Vamos reservar. E eu já vou começar a fazer o risoto, começando pelo caldo. E o caldo, muito simples. Eu vou usar cenoura, que é o legume, ou alho poró, pra deixar aquele sabor muito interessante. E a carcaça do peixe. A gente lembra que a gente tá usando aqui a sororoca. Então eu tirei as postas. E agora, eu vou trabalhar com a carcaça no caldo, pra dar aquele sabor incrível no risoto. E com o caldo no fogo, a gente já vai preparar o arroz do risoto de brócolis. O brócolis já está cortado. E a gente já vai pro cozimento. E o nosso risoto já está pronto. Cheiroso, um aroma delicioso de brócolis. Bem temperadinho, cremoso. E a gente vai entrar agora com a selagem das postas do peixe. Já está cortado. Azeite na frigideira. A gente já está quase finalizando e eu estou morrendo de fome. E essa foi mais uma receita do nosso programa Toque Caissara. Ficou apresentado dessa forma. A receita é um risoto de brócolis, composta de sororoca, que é o peixe da época, pescado hoje de manhã. Peixe fresquinho com uma farofa de castanha com banana, que faz parte da nossa série de risotos caissara. Eu gostaria muito que você fizesse essa receita. E conta pra gente se você gostou.